Amém. 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 Se anote, ... ... ... ... ... ... ... ... Alguém. não. Aleluia. Ele clamou até mesmo. Aleluia Mas o que você é a vida, a vida de Deus, não é a vida, não é a vida. Mas quem está no mundo, não é a vida. Mas quem está, você não é a vida, não é a vida. Quem está na vida, não é a vida. Não é a vida. Aleluia. Aleluia. E isso eu quero fazer, agora, como é o outro? Ele falou que não era tão grande, mas eu não queria fazer isso. Eu nem percebo o outro. Aleluia! Eu não gostaria de fazer isso. Eu também. Eu quero fazer isso agora. Meu Ebreu é que é isso. Meu Deus é que eu não posso fazer isso. Eu não sei. Mãe por Mãe por Anasaca Amém. 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 Por favor, Amém. 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 Deus te abençoe. como eles, muitos irmãos, eu sempre falo assim. Quando eles chegam, o senhor de mim, me pergunta a você, mas eu não sei se eu me perguntar a vocês, tenho que lembrar a casa e a sua família, tenho que conseguir a sua família, mas hoje nós estamos, hoje nós estamos trazendo isso. E agora eu o senhor? E quando ele responde, eu falo que ele não vai arrumar o senhor? Eu não vou secharar. Aleluia! Aleluia. Invite��am nos見os mais sobre uma b represa e comparativa contra o invase. Sao provider do肉, 먹어, adotero, enviaram suas bobas pretensas. para conseguir nesses atendos кошinhos. Não deixem eu fira extra ixvertis. Neste disposto eu mesmo pedir a minha oposta. Não avete visto essa palestra di reprovação. Abaixa você já passando. Não ataca você. Eu procuro essa malagemou. Não ataca você no próprio bebe. Não ataca você agora em usar da matemão. Temos um poder Sverigemfre. Oh, como é que está, Deus lhe abençoe, você vai vir aqui. O que é que Deus lhe abençoe? Aleluia. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Temos que nos bons dias, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Muita sopa nesta da vida, afuja e daruka bae, chini. Virem na sara yangowa, patika israelita mbondia, Musteru Arume, Orevake, taifa de nye dambi, Watu anao, chukua muzigo wa uongo, Watu anao, watena mabaya, Watu anao, tarigu, Wame muanchawana, Wame tarawe ye, talia mitakatifu kwa israeli. Wame sala kana, Naena, kurudi nyuma, Wanazubwe. Atiwole waake, Taifa de nye dambi, Wanazubwe. Dambi, Inafanya, mtu, Kutomuwa mungu, Aleluya. Maana mungu siwa lafiku wa nambi, Aleluya. Mungu siwa lafiku wa timana, Mungu siwa lafiku wa kipuri. Ibibirina si mungu siwa lafiku wa kwa israeli. Nalipuwa sanikaata pale, Kwa nenei pale mwazo, Kwa usia hako ya, Isaiya hako na mwana mungu. Aleluya. Nalipuwa nenei sasa, Mungu siwa lafiku wa mungu wa mungu. Kwa sabamu, Kuna mwama wa mbada, Haiku ina mpeteza mungu, Wakati walipuwa na usia, Kwa na usia. Wanazubwe. Na mbibirina, Sasa ina usia ya mungu. Umekuwa saifa lele dambi. Umekuwa na musu wa wawo, Kwa sabamu wa wawo, Kwa sabamu, A questão do que colocar são as pessoas que fazem. A questão do que você tem isso? Eu disse que tinha que ser um grupo, meus amigos, eu não vou falar. Eu não a verdade, que vocês estão querendo, vocês estão querendo, vocês estão querendo, O que eu vou fazer é que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer é que eu não quero fazer. Mas eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Amém. 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 Eu nunca inato com o fogo, até isso? Até as crianças. Vocês são limpas. Vocês são moradores. Quem já inato com o fogo? Aleluia! Eu já emperado? Ele não inato com o fogo. Eu já inato com vocês que você não tem. Não, 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 não. Amém. 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 Eu não tenho que escutar de vocês. Haleuíil Saturday. Agora eu não jadiikum. Haleuíil balanceho naители. Haleuíil Nacht, eu não percebi de ter que weniger Rocky No, não acontece como na vídeos nativos. E a janv Kabatas, eu não sei que o baileiro del��so na flows. Haleuíil tipo Clarified arranging overnight. Mas agora eu comecei cá, eu disse que eles tinham ouvidos em casa. Ele disse que era um infeliz. Utilem que todos nós tiverem, não tiverem, entretem que nós pensamos que nós somos. De novo, eles estão lá no governo. Ele disse que eles nãocem, os indoneses que eles têm. Ítido! Ya se que é o que é a vado? Aleluya! Pusam que eu emaê-me! Uma coisa! Uma coisa Luan Dio, a uma coisa E uma coisa que não é uma coisa mesmo? Não é uma coisa... Boa companhia! Eu não vou falar Eu vou falar com a gente Não é um negócio E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Uma até cinco nascida, uma na época, ela tenta meグ旅 bastante onde a volta. Eles poubessem. Agora sempre lembrá-la comida, então Lovem senhor. Com principle! Têm? Então sempre venimos porque Amém. 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 O que é isso? E aí, nós vamos lá. Mas quando sua carreira, a pessoa pode ir embora, mas com a relação a ele, a pessoa pode ir embora embora. E, como era, Petro, não Petro, Peter. Ainda que quando o período de 12, 13 de novembro, ele pensou que ele começou. Na mbwiba, katika mbwili wala, na akawama Mungu wa utolei mbwiba huo, Mungu wa kagataa. Akaabea kwamba, waacha na ema yangu na ikutoshi. Hapo kiendelei na sema ya kwamba. Kumbi, kwamba uwezo wa Mungu, unatibilika katika uzaifi mwitu. Kwa nashebeweza. Mahali sisi tumefika mwisho. Mahali sisi aturezi kitu gingile, atunateka rio lingile, hapa ni uwezo wa Mungu unatibilika. Na naidelea kisema ya kwamba, nitajigunia kutaini wa Mungu. Hili uwezo wa Mungu, uweleka. Kwa nashebeweza. Naka sema, hivika manitayona, raka kitu dhete ya mpani yonasema. Anategemea sana. Kwa korido wapii, kutina mbingu, tumelewa tisa na kuri. Naya kaniyambia na ema yangu ya kutoshi. Maana uwezo wangu kutudilika katika uzaifi. Basi, itajisipu, itajisipia uzaifi wangu. Itajisipia uzaifi wangu. Kufraha nini, katika uzaifi kukua wako, kujisipia kwa hiyo. Hili uwezo wa kriso kukai jumi ya ala. Kwa hiyo, hapendezo na uzaifi. Na uviduni. Na misipa. Na ala. Na shija. Kwa anjele ya kriso. Anapendezo na hiyo zote. Hili uwezo wa mungu uonekana. Kwa nasipuwe sana. Kwa sababu wakati ishanda kimeshi mbili lego. Walikuwa kuwa kuwantoro. Na moto ukuwa. Unawaka sana wana shala. Hapo ndio kwa na wabungu uonekana. Kwa nasipuwe sana. Na kini wakati walikuwa inje na kofurara. Wanakula wanakunwa. Uwezo wa mungu uonekana. Na kini walikuwa luwisho katika zaluri. Hapo ndio uwezo wa mungu uonekana. Kwa nasipuwe sana. Kwa wato wa kumitajamea wana. Na wana pete haki. Usione kuhu zango. Uwezo wango. Experience yango. Kisobo chango. Kwa mungu. Nae. Hapo ndio kwa mungu. Kwa nasipuwe sana. Lakini ndio kutieka tayamea rama kwa mamwa hayo ya dunia. Kama. Na piki. Misaina. Hakika. Nitakua nabacho wabaya hayaoli. Nitakua kiaona na machu ya kibu iyo. Mbati. Hametada. Lakini si. Hau itakua kichiona na mtazamu wa mbao mungu anataka uone na. Yakoma. Hamesema ya kwamu. Kume mtu wadayezakuwa na bi. Na asipuwe kumbu welewa kuhu. Ha. 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 Na mtazamu wa mbao mungu anataka uone na. Na wone na machu wa bayo. You are not in alignment with God. And he is a prophet. And yet they are not in alignment with God. So jihanasema hako, hako uushwole. Nedelea hakusema ya koma. O. Ole wangu. Kume midomo yangu ni mchama. Na ligamini. Hameka anaseema mnenyo mbao. Muku hakuwa meashe. Hameka anaseema mnenyo yake. Sia vayau muku aliqua meashe. e eu não sei mais, mas eles estão em relação. Eles não se acham. Porque eles não estão em alivamento com Deus. Eles não estão no mesmo pés. Eles não estão em relação em relação. Então, eu tenho que dizer que eu quero dizer que eu estou ouvindo, e eu estou dizendo, Amém. 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 Amém.